Olha só galera, finalmente foi lançado o FSR3, que é a técnica da AMD que vai competir contra o DLSS3 da NVIDIA e que não só mais é uma técnica de upscaling, agora é uma técnica ali que impulsiona a performance. É como se a cada dois quadros que o seu processador faz ali, a cada dois FPS, a sua placa de vídeo vai conseguir gerar mais um FPS e empurrar no meio ali, isso aí vai praticamente dobrar a performance do seu game. Na nossa bancada de teste aqui, a gente está fazendo os testes com 5800X3D, uma RTX 4070 Ti e 16 GB de RAM. Senhores, Full HD Ultra, aqui em Force Poker, a gente tem coisa de 100 FPS. Agora pasmem, acredite se quiser, esse aqui é o mesmo jogo, só que agora com o FSR3. Mas que dobrou a performance do game, a gente tinha 100, 110 FPS, agora a gente tem um gameplay acima de 200, 220 FPS, cara. Esse aqui é o poder do novo FSR3, uma técnica ali que você habilita via software e impulsiona a performance dessa forma, cara. Rapidamente aqui, para vocês entenderem como funciona o FSR3, cara, e também o DLSS3 da NVIDIA. O DLSS3 e o FSR, inicialmente, que se fala FSR1, FSR2, DLSS1 ou DLSS2, que vem ali nas RTX 30, qual que era a função deles? Por que você ganhava a performance? A função inicial dessas tecnologias era simplesmente fazer o upscaling, era só upscaling de imagem. O que é isso? O que é upscaling, Rocha? Basicamente, você tem uma placa de vídeo mais fraca, por exemplo, você tem ali uma RTX 2060 ou uma GTX 1080, 1070, tá? E a sua placa está gargalando ali, tá? Você está ali Full HD, Ultra e aí você está tendo 50 FPS, né? Mas você tem um processador que empurra mais FPS que isso. É a sua placa de vídeo que não acompanha. Aí que entra o upscaling, tá? Quando você utiliza FSR ou DLSS, tá? Acontece uma técnica de upscaling. Você começa a jogar nativamente, por exemplo, em 720p. Então, ah, eu estou jogando aqui em 720p. Só que essa tecnologia faz upscaling, reconstrói a imagem na sua tela e te entrega 1080p. Então é por isso que você ganha performance, tá? Porque essas técnicas, o que elas fazem nativamente? Elas rodam um jogo em uma resolução menor e te entrega a resolução real que você espera aí na sua tela. É o que fala de, por exemplo, se falava muito em 4K fake, né? Na época do Xbox One X e do Playstation 4 Pro. Fala assim, ah, mas não é 4K real, né? Está rodando view upscaling. Mas, porra, ficava bonito pra caramba, rapaziada. Aquilo lá ficava muito bonito. Então, assim, hoje a gente tem essas tecnologias inseridas no PC de fácil acesso pra todo mundo. Maiores diferenças entre o DLSS e o FSR. O DLSS da NVIDIA, tá? Só funciona aí nas placas de vídeo RTX. Por quê? Porque ela funciona via hardware, tá? Tem núcleos específicos pra cuidar do DLSS. Chamados Tensor Cores, tá ok? Na placa de vídeo ali da NVIDIA. As RTX, além dos CUDA Cores ali, que são os núcleos comuns da placa de vídeo. Você tem os RT Cores, que são núcleos específicos pra cuidar de Ray Tracing. E você tem os Tensor Cores, que cuida especificamente do DLSS. Então, é por isso que você não consegue usar DLSS em placas de vídeo inferiores, como a GTX, por exemplo. 1660 Super, 1060, 1070, nessas placas de vídeo não vai funcionar. Agora, o FSR da AMD, ela veio pra quebrar isso, cara. Ela vai contra isso aí, tá ok? Ao contrário da NVIDIA, que depende de núcleos físicos ali dentro da placa, pra cuidar dessa parte de upscaling, tá? O upscaling da AMD é apenas via software. É apenas via software. E agora, não é só mais um upscaling. Deixou de ser um upscaling e agora também é um gerador de quadros. Olha isso, cara. É um gerador de FPS. Então, o que a gente tem hoje, se falando de FSR 3, DLSS 3? Você tem o upscaling de imagem, tá ok? Ele vai dar uma aliviada pra sua placa de vídeo, vai rodar assim uma resolução menor. Só que você também tem o gerador de quadros. Então, você tem upscaling e você tem gerador de FPS. É isso que acontece hoje, tá ok? Tanto o FSR 3 quanto o DLSS 3, eles deixaram de ser simplesmente técnica de upscaling. Que é aquele cenário que a sua placa de vídeo só ganha FPS quando ela tá gargalando. E seu processador ainda tem mais um gászinho pra empurrar, tá? E agora viraram técnicas ali, cara, que insere performance no teu game, tá? Tu ganha performance gratuita. Por exemplo, antes, tu ganhava performance quando a placa de vídeo limitava e tinha processador sobrando. Hoje, mesmo se o teu processador estiver limitando a gameplay, tá? O teu processador tá segurando a gameplay ali em 200 FPS. Não vai mais, tá? Tá sobrando placa de vídeo. É ele que não tá empurrando. Então, o FSR 3 ou o DLSS 3, eles vão empurrar mais quadro ali no meio. E tu vai, no mínimo, ter 70% de performance em cima disso aí, cara. Estamos aqui com o FSR 3 rodando no jogo Force Pokken, tá? Que é um dos... tem dois jogos só disponível aí pra você utilizar essa tecnologia. E no momento, eu tô utilizando aqui o Force Pokken. Não lembro qual é o outro jogo. Olha só, galera. A gente tem aqui casa de 100 FPS, tá? 100, 110 FPS, 108 na média. Olha só. RTX 4070 Ti. 4070 Ti, senhores. Poder de 3090 pra cima, tá? Fazendo ali, olha só. 100 FPS em Full HD Ultra. Utilizando quase 11 GB de VRAM e tá limitando performance, tá? Tá limitando performance. Agora a gente vai habilitar o milagroso FSR 3. Então, olha só. Repara que a gente habilita e também habilita a geração de quadros. Deixou de ser apenas um psiqueiro de imagem, tá ok? O impulsionador de performance também. Ou seja, cara, onde a gente vai chegar? O cara que tem uma 1070, uma 1060, vai ganhando vida. Né? Essas placas vão só ganhando vida, cara. E tu vai poder ir cada vez mais longe sem trocar a placa de vídeo, tá ok? Sem trocar processador. E se tratando, inclusive, do processador também. Quando o cara falar assim, pô, meu processador não tá legal, vou precisar trocar. Olha isso, rapaziada. 230 FPS, mano. 230 FPS. Só com o gerador de quadros aqui. E também o nosso upscaling do FSR 3 aí da AMD. Então assim, é muito bem-vindo essas tecnologias. É real. Já tá funcionando. O Force Pokken tá disponível na Steam. Tá? Através de demo. Você vai jogar ali. Essa é a demo. Não comprei o jogo. Tá disponível pra qualquer um testar. Você pode ligar a sua placa de vídeo, cara. E comenta aqui. Deixa aí nos comentários. Que tanto de performance você ganhou. Com qual placa de vídeo. Pô, Rocha. Eu tenho aqui uma... Sei lá. Uma RX 580. E eu ganhei X performance. Saí de tantos FPS pra tanto FPS. Não precisa testar no Ultra. Eu coloquei o gráfico aqui no extremo. Você pode colocar ali Full HD médio, Full HD alto. E ver quanto a sua placa de vídeo vai ganhar de performance. Com essa técnica de upscaling aqui. FSR 3. Então, já trouxe aí pra vocês. Mostrando que tá rodando. Tá funcionando na prática. E também já explanei a explicação, rapaziada. Tá? Antigamente você ganhava performance. Quando a placa de vídeo limitava. Fazia-se um upscaling. Hoje, além de técnica de upscaling. É também um gerador de FPS. E não depende de núcleos físicos ali em placa de vídeo, tá? E o FSR 3. Apesar de ser da AMD. Você pode utilizar na sua placa de vídeo a NVIDIA. Que não é uma RTX. Você pode utilizar numa GTX 1060, 1070. Sem problema nenhum. Faz funcionar de boa. Tanto em placas AMD. Como em placas a NVIDIA. Bom, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Aqui é o Rocha. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.